Com a campanha todo ano, esse é meu terceiro ano do Natal da Gente aqui da TV Tambaú. Pedi atenção de você porque continua a arrecadação de alimentos da campanha Natal da Gente aqui da Rede Tambaú de Comunicação. Existem empresas parceiras com a gente, a Facene, Famene, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você pode doar, são vários pontos de arrecadação que estão espalhados em João Pessoa, na Grande João Pessoa. Anny Gomes, por exemplo, esteve no Hospital Universitário Nova Esperança, lá em Jaguaribe. Tem um ponto de arrecadação também, tem um quilo de alimento, leva aí pra aí, vai. É isso, chegou a hora, vamos falar de campanha Natal da Gente. Mais um ano, chegamos em dezembro, né meu povo? Vamos correr que ainda dá tempo da gente poder fazer o melhor pra quem tá precisando. E tô aqui em um dos pontos de coleta, tá? Em Jaguaribe, no Hospital Universitário Nova Esperança, o UNE, é ponto de coleta. Aliás, eu vou falar com o Iago, que coordena, né, também junto com a equipe da Facene e Famene, essa ação, né, do nosso Natal da Gente, aqui no UNE, ponto de coleta também, e também em outros pontos das instituições de Nova Esperança, né, Iago? Pois é, Anny, pois é, mais uma vez, né? Chegou dezembro, chegou o mês aí pra gente poder fazer a diferença na vida do próximo. Como você bem falou, estamos aqui no UNE, o Hospital da Instituição, né, o Hospital Universitário Nova Esperança, que é um ponto de coleta. Lembrando que também temos ponto de coleta na faculdade, lá no Valentina, que é a Facene e Famene. Também temos no Centro de Saúde Nova Esperança, lá de Bahia. Então, você tem muitas oportunidades aí, né, obviamente, de fazer a diferença na vida do próximo. E mais uma vez, queremos te convidar pra estar fazendo essa diferença. Um quilinho de alimento lá, muitas vezes não vai fazer falta, né, pra você, fazer, mas fará a diferença na vida do próximo, né? Verdade, Iago. Um quilo de alimento pra você pode não fazer a diferença, mas pra muita gente vai ter, vai representar um Natal diferente. Ó, o nosso ponto de coleta aqui já tá ficando abastecido, mas se pra você, né, na Jaguaribe, também lá no bairro do Valentina de Figueiredo, em Bahia também, nas instituições Nova Esperança, né, e nós temos outros pontos que podem aí estar mais próximos de você pra te ajudar. Então, deixa eu só repassar rapidamente aqui os pontos que estão aí funcionando como coleta da nossa campanha Natal da Gente 2021. A nossa TV Tambaú, no bairro de Tambiá, além, né, das instituições Nova Esperança, nós temos também os pontos da Igreja Adventista, né, que também é nossa parceira nessa campanha. Então, Supermercado Verona, lá no Jardim Veneza, no Supermercado Maranata, no Alto do Mateus, Quica Mercadinho, né, na Cidade de Conde, ainda em Santa Rita, lá no Supermercado Edilícia, aqui em João Pessoa, no bairro do Rangel, no Varejão Supermercados e no Varejão Minipreço, no bairro do Jardim Veneza. Você viu a lista completa, tá também no nosso portal t5.com.br. Procure o ponto de coleta mais próximo de você. Um quilo de alimento é o que a gente pede para que cada um, doando um pouquinho, possa fazer a diferença, tá bom? Eita, já de volta, Anigom, pensa que é desenrolada, 12h38. Procure um ponto de arrecadação de alimento, você viu aí, vários pontos que estão espalhados, e a gente tá aqui mais uma vez, tá? Esses alimentos que você tá vendo aí, aqui na TV Tambaú, Faculdades Nova Esperança, Centro de Saúde Nova Esperança, lá em Bahia, Hospital Universitário Nova Esperança, que é a Anigomes TV, agora aí, lá em Jaguaribe, Supermercado Verona, lá no Jardim Veneza, B Jardim Veneza, vai lá no Verona, tem uma arrecadação lá, tem um local lá. Supermercado Maratá, lá no Alto do Matheus, o Kika Mercadinho, lá no Conde, Supermercado Edilícia, lá em Santa Rita, varejão supermercado lá no Rangel, e ainda varejão mini preço no Jardim Veneza. Vai ter lá, uma cumbucazinha, uma caixinha, ornamentada bonitinho, com as pessoas lá, você pode pegar um pacote de cuscuz, e coloca lá, você fez sua parte, tá bom?